Muito bem, valendo a fase eliminatória, Clarice Menezes, à esquerda do seu vídeo, a brasileira enfrentando a Alemanha Dostert. Dostert, da Alemanha, à direita do seu vídeo, Clarice Menezes, à esquerda, quadro falso, 96-64, Clarice Menezes que havia passado em 32º e Dostert em 33º. Você acompanha a Clarice Menezes abrindo o placar, 1-0. O toque é duplo, mantém a vantagem, Clarice Menezes. Agora, 2 para Clarice Menezes, 1-0. O árbitro já havia paralisado. Mais uma vez, duplo. Permanece a vantagem para Clarice Menezes, 3-2. Agora, fim. Ponto para...